A higiene natural consiste em interpretar os sinais que o bebê faz quando quer fazer cocô ou xixi e facilita tirando a fralda dele nessa hora. A higiene natural consiste no atendimento das necessidades fisiológicas de evacuação dos bebês. É apenas um atendimento, não é condicionamento, nem é desfraude e nem visamos o controle esfinteriano. A gente aprende quais são os sinais de evacuação, tal qual o bebê sinaliza que ele tem fome ou que ele tem sono. Se você não sabe, aqueles sinais te parecem cólica, te parecem refluxo, te parecem problemas com sono ou dificuldades com amamentação. Se você consegue já identificar esses sinais, eles ficam muito nítidos e muito fáceis de você ver que aquilo é um xixi e aquilo é um cocô, por exemplo. Bom, o bebê não tem assaduras, não tem constipações, não tem cólicas, não tem sono pingado, não tem dificuldades com amamentação. Ou seja, no que melhora? Tudo! Porque aí você vai ter um bebê sem assaduras, sem cólicas, sem constipação, que dorme a noite inteira, que mama bem no peito da mãe, que se comunica bem, que fica mais calmo. Então, os benefícios são imensos, né? Tanto comportamentais, quanto psicológicos, emocionais e também na questão familiar, né? Da conexão, pais e filhos, na questão da economia familiar, que você economiza com lenços umedecidos, pomada antiassadura, remédios para cólica. O uso das fraldas também é reduzido. Os benefícios realmente são muitos. Eu vi, assim, que era uma forma de possibilitar que o bebê, desde pequeno, pudesse eliminar, né? Fazer as evacuações de forma mais limpa, né? Que não fosse ali na fralda também, causando assaduras, cólicas, e que isso traz uma série de benefícios. E aí, o que eu percebi é que outras crianças, que as mães não faziam dessa forma, pediam a fralda para colocar para poder fazer o cocô. E isso acabava sendo muito diferente, né? A criança, ela ficava condicionada a sempre fazer na fralda, que foi a forma que ela aprendeu, desde bebê. Logo, eu posso estar começando para, quanto antes, melhor eu conseguir desfraudar, né? Sabendo que é algo que traz tantos benefícios para o bebê, no caso. Legenda por Sônia Ruberti